Então, vamos lá, vamos falar do potencial de ação do tipo resposta rápida, tá? Aqui nós já temos um exemplo, só mesmo como que é o meu potencial, tá? Esse é meu potencial completo, ok? Então, ele tem cinco fases, 0, 1, 2, 3 e 4. Aqui é a fase 0, aqui é a fase 1, aqui é a fase 2, fase 3 e aqui volta 4, aqui é 4. Porque é onde a célula está em repouso, ok, gente? Então, eu tenho que falar uma coisa. Marcio, de onde saiu esse menos 90? Bem, aqui está aqui, resposta rápida, menos 90. O menos 90, quando a célula está em repouso, é a diferença de potencial do meio intracelular para o meio extracelular. Essa diferença está em torno de menos 90 milivolts. Pode ter uma pequena variação, dependendo da literatura, tá? Mas vamos tirar como menos 90. Aqui, ó, nós temos uma linha reta, tá? Que vai fazer a mesma coisa aqui, só que junto um traçado elétrico. Lógico, aqui nós estamos falando de resposta rápida, nós estamos falando de um miocárdio. E neste exemplo aqui, esse tipo de potencial que eu vou falar agora, é referente ao potencial de ação de uma célula miocárdica ventricular. Então, eu estou falando do ventrículo, ok, gente? Eu estou falando do ventrículo aqui. Marcio, por que você está frisando isso? Porque no ato é diferente. Células de porquinhos é diferente. Eu estou falando do miocárdio ventricular, tá? Então, é ventrículo. Eu não estou falando aqui, teatro. Eu estou falando de ventrículo, ok, gente? Para não ter dúvida, depois, a célula miocárdica ventricular em repouso, ela está em menos 90 milivolts. Antes de prosseguir, tudo no eletro, que nós falamos, é diferença de potencial, certo? Então, se não tem diferença de potencial, por exemplo, zero, tem diferença de potencial? Não. Se não tem diferença de potencial, é zero. No eletrocardiograma, linha reta, chamada linha isoelétrica. Arbitrariamente, o menos 90 não é zero, mas, arbitrariamente, ele é considerado zero. Ou seja, no eletrocardiograma, quando a célula está em repouso, ela está como? No eletrocardiograma, uma linha reta. No eletrocardiograma, o menos 90, a célula em repouso, linha reta. A mesma coisa, o zero. Zero é zero. Não tem troca de polaridade, zero. Pode acontecer, em alguns estados patológicos, eu posso ter alteração aqui. Pode ter algo para cima ou para baixo, neste momento aqui, que vocês vão entender que momento é esse. Então, fase zero. Para que ocorra a fase zero, esse potencial aqui não é de resposta rápida? Potencial de resposta rápida, ele se altera por gradiente elétrico. Então, aqui, eu tenho uma atividade elétrica. Tá, Marcio? Mas por que ele precisa de um gradiente elétrico? Porque ele vai abrir os canais de sódio. E esses canais de sódio são aqueles canais tipo PVC, ou seja, canais voltagem dependente. Então, ele precisa do estímulo elétrico para poder abrir. Se não tem estímulo elétrico, ele não vai ocorrer o de resposta rápida. Porque agora não está chegando o impulso elétrico, ele vai tendo a troca, vai tendo uma troca, até que despolariza sozinho. Mas aí, agora, não é uma resposta rápida, é resposta lenta. Tá bom? Então, o potencial de resposta rápida, ele se altera por gradiente elétrico. Ele precisa da atividade elétrica. Por quê? Porque essa atividade elétrica vai abrir os canais de sódio. Canais de sódio são os canais voltagem dependente. Tá, Marcio? Abrir o canal de sódio. Vamos lembrar daquela imagem da celulazinha? Onde eu tenho mais sódio? Dentro ou fora? Fora da célula. Sódio, eu tenho muito mais fora da célula. Numa variação de fora da célula extracelular, 142 mEq equivalente, enquanto no intracelular, 10 mEq equivalente. Pô, peraí. Se abrir o canal de sódio, como que esse sódio vai entrar? Rápido ou lento? Pouco ou muito sódio? Tem 142 fora. 10 dentro. Abriu o canal. O que vai acontecer? Olha a diferença de gradiente. Não, quando abriu o canal, o sódio vai entrar. Entrada rápida de sódio. Vai entrar muito rápido. E aí vai ocorrer o quê com a célula? Ela não era negativa por dentro e positiva por fora? Quando eu coloco, entra rápido e muito sódio na célula, cargas positivas. O que acontece? Preste atenção aqui agora. Olha o que vai acontecer. que coisa linda. Que coisa linda. Isso é lindo demais. Subiu aqui, não está perpendicular, tem uma inclinação, lógico, né? Tem uma inclinação, mas é tão pequena essa inclinação, porque entrou rápido, muito rápido o sódio. E despolarizou muito rápido aquelas células, tá bom? E a despolarização dessas células miocárdicas, lembra que nós estamos falando do miocárdio, não foi isso que nós falamos? As células do miocárdio ventricular, ao entrar sódio rápido, se despolarizou, no eletrocardiograma vai gerar o complexo ventricular, o chamado QRS. O chamado QRS. Notem que eu tenho aqui, foi rápido ou lento que teve essa extensão? Muito rápido. Logo, o meu, se eu não tiver alteração mais para frente, na despolarização dos ventrículos, não tiver algum tipo de bloqueio, o meu complexo ventricular tem que ser estreito ou largo? Estreito, porque a velocidade de despolarização é muito rápida. Entenderam isso, gente? Foi? Então, aqui é a fase zero. Pergunta. O complexo ventricular, o chamado QRS, no eletrocardiograma, ele representa o quê? A despolarização das células miocárdicas ventriculares. É contração? Não, não é contração. Por quê? No eletrocardiograma, eu avalio atividade elétrica e não atividade mecânica. Lógico que sempre depois da atividade elétrica, eu quero que tenha atividade mecânica. Mas, no eletrocardiograma, eu não avalio a mecânica do coração, eu avalio a atividade elétrica. Então, o complexo ventricular, da mesma forma que a onda P, não representa contração ventricular ou contração atrial, respectivamente. representam a despolarização ventricular, o complexo ventricular, e a onda P representa a despolarização atrial. Ok, gente? Porque aqui eu não falei de contração. Eu iniciei o potencial de ação, mas eu não falei de contração. Ok? Então, vamos seguir, para a gente chegar no momento da contração. Tá bom? Então, ah, o importante, olha só, estava em menos 90. Eu troquei a polaridade e agora foi para onde? Esse pico aqui, esse pico. Chegando a onde? Em mais 30. Não precisava nem colocar o mais ali, porque sinais, números positivos, a gente sabe que é o mais. Então, não precisava. Mas é só para fixar mais 30. Nota, lembra que em repouso a célula, o potencial de membrana da célula é menos 90. Agora que despolarizou, tem mais 30. Ou seja, essa diferença de potencial agora que despolarizou a célula, que agora ela está negativa por fora e positiva por dentro, é numa variação, se a gente somar aqui, 90 mais 30, uma variação de 120 milivolts. Isso fica muito distante do limiar transmembrana de repouso do canal de potássio. E aí, o que ele faz para não ficar com essa diferença toda? Eu tenho a fase 1. A fase 1 é um pico de repolarização precoce, repolarização rápida. Por quê? De menos 30, opa, não posso ficar assim não. Então, abre-se o canal de potássio. Eu tenho mais potássio aonde? Dentro ou fora? Dentro. Então, se eu abrir o canal de potássio, o que vai acontecer? Vai sair potássio. Então, aqui, notem que eu vou repetir. Olhem para cá, por favor. Olhem para cá. Aqui, olha aqui. Repolarização precoce, rápida, saída de potássio. É a fase 1. Olha aqui, vai gerar isso aqui. Alterou o complexo ventricular. Quer esse? Não. Porque essa é uma fase só para tentar não ficar muito distante. Porque a despolarização já ocorreu. Ocorreu aonde? Na fase 0. Agora, a fase 0, entrada rápida de sódio, que é essa aqui, essa rampa ascendente aqui, é que é responsável para gerar o complexo ventricular. Não a fase 1. A fase 1 é só... Peraí, está muito longe. Vamos voltar um pouco. Ok, gente? Entendeu? Então, vamos lá. Vamos continuar. Notem que agora... Olha aqui, olha. Quando abaixou, foi para onde? Foi para 0. Foi para 0. Essa fase aqui, que está na mesma linha de 0, é o platô de cálcio. Já vou falar do platô de cálcio. Mas olha só, sempre depois da atividade elétrica, ou seja, da despolarização, da ativação ventricular, eu quero que quem se apresente agora? A contração. Para que eu preciso de cálcio no músculo cardíaco? Para uma efetiva contração. Então, aqui, a fase 2, que é o platô de cálcio, é a fase que vai gerar, vai acontecer a verdadeira contração máxima. Por que verdadeira? Porque não ativou aqui o complexo, as células miocárdicas. Essa diferença, por isso que muita gente confunde, né? De despolarizar e contrair, isso é muito rápido. Isso é muito rápido. Algumas pessoas acreditam se é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Porque se eu preciso da atividade elétrica para poder contrair, é a mesma coisa? Se eu preciso de um antes para que haja o outro, é a mesma coisa isso? Lógico que não. Um é atividade elétrica, um evento elétrico. Outro é um evento mecânico. É a mesma coisa? Claro que não. Não, lógico que não. Então, QRS não pode ser contração. Só que, não foi despolarizando as células miocárdicas? E elas também não têm o endotropismo, a contração? Elas vão se contraindo. Só que a primeira parte do miocárdio a se despolarizar é o septo, que não gera nada de débito. E aqui, a contração inicia aqui, mais ou menos no meio do complexo ventricular em diante. Por quê? Porque essas células iniciais aqui, que gerou essas ondas iniciais, elas já foram despolarizadas. Ainda não acabou de despolarizar o ventrículo todo. Mas elas já foram. Então, começa a contração. Mas a efetiva contração ocorre na fase 2 do potencial de ação, onde eu tenho a entrada de cálcio. E agora, eu quero que vocês prestem atenção aqui, que a linha aqui vai ser a mesma. Então, olha o que vai acontecer aqui. É o que a gente quer. Sempre depois do complexo ventricular, eu tenho que ter o quê? Uma linha isoeléctrica, ou seja, uma linha reta. Março, mas por que se está contraindo? É nesta fase, justamente na fase 2, o platô de cálcio, que ocorre o verdadeiro momento, a verdadeira contração. E aqui a gente está falando de ventrículo, a verdadeira contração ventricular. Na fase de contração, está em quanto? O platô de cálcio não está em zero? Tem troca de polaridade? Não. A célula despolarizou na fase zero. Opa, despolarizou, gerou alguma coisa que formou um traçado no eletrocardiograma. Tá? Aqui não. Entrou cálcio, mas não teve troca de polaridade. Se não teve troca de polaridade, é zero. Zero no eletrocardiograma é uma linha isoeléctrica. Esse é o momento da verdadeira contração, da efetiva contração. Não é no complexo ventricular. O complexo ventricular é a despolarização do ventrículo, a sua ativação. A contração ocorre depois da despolarização. Só que isso é muito rápido. Ok? Tá bom. Então, eu despolarizei, contraí. E agora? O que tem que acontecer? Vamos lá. Despolarizei, ativei o meu miocárdio ventricular. Gerou quem? Que é o complexo ventricular, chamado QRS. Tá? Só que depois da despolarização iniciou a contração e aqui na fase 2 do potencial de ação, eu tive a verdadeira efetiva contração. Certo? Então, peraí. Despolarizei, contraí. O que tem que acontecer agora? Notem. Despolarizei atividade elétrica. contraí, atividade mecânica. O que vai vir agora? Atividade elétrica ou mecânica? O evento mecânico? O evento elétrico, gente. Despolarizei, contraí. O que vai acontecer agora é a fase 3 do potencial de ação. A fase 3 do potencial de ação, que é a saída de potássio. Eu tenho muitos potássios dentro da célula. Vai sair potássio. Por quê? Porque agora eu quero que ocorra a repolarização dessa célula. Eu quero que ocorra a repolarização da célula. Despolarizou. Contraí. Não é o relaxamento agora. É a repolarização. O relaxamento, ele vem depois da repolarização. Porque primeiro eu tenho atividade elétrica. Depois eu tenho atividade mecânica. Então, a fase 3, que é a saída de potássio, representa, aqui nesse exemplo, a repolarização ventricular. A fase 3. Agora, eu quero que vocês prestem... Eu vou repetir algumas vezes, mas eu quero que vocês prestem muita atenção no que vai acontecer aqui. Aqui nós já temos um exemplo, mas vai acontecer alguma coisa aqui e aqui. Eu quero que vocês prestem atenção. E ao mesmo tempo, ao final de alguma determinada situação que vai acontecer aqui, vai logo abrir a fase 4. Por quê, gente? A fase 4 é a fase que busca o equilíbrio. Que eu já vou falar dela daqui a pouquinho. Então, vamos entender isso. Vamos lá. Todo mundo prestando atenção? Então, olhem aqui. A fase 3, saída de potássio. Então, sai, sai, sai potássio. Até que não tem mais nada. Até aqui. Se a gente pegar aqui, saiu potássio. Sai, sai, sai. Quando chega aqui, não precisa mais sair. Por quê? Porque já repolarizou minha célula. A minha célula agora vai voltar ao normal, em repouso, na fase 4. Por isso que no eletrocardiograma eu tenho a onda T assim, assim, assimétrica. A onda T normal, ela tem que ser assimétrica. O que é isso? É uma rampa ascendente lenta e uma rampa descendente rápida. Não importa se ela seja positiva ou negativa. Ou seja, mesmo que se ela fosse assim, eu tenho que ter uma onda T assimétrica. Márcio, mas a onda T negativa é infarto. Não, não. Dependendo de onde está o meu olho elétrico, ou seja, o meu eletrodo, a onda T tem que ser negativa. Pô, se eu estou olhando todo o processo oposto da sua repolarização, ela não pode estar positiva. Estou vendo o lado oposto. Então, ela vai ser negativa. Mas ela tem que ser assimétrica. Entenderam? Então, a fase 3 é aqui, ó. Fase 3. É onde nós temos os períodos refratários, que é a região mais vulnerável, mais vulnerável para gerar arritmia. Por quê? Devido aos períodos refratários, relativos e absolutos. Porque se acontecer de um impulso elétrico calhar aqui em cima, nesse período refratário relativo ocorre um fenômeno que pode evoluir para arritmias graves. Entendeu? A onda T pode ser positiva ou negativa. Geralmente, na maioria das derivações, a onda T é positiva. Por isso que está aqui, positiva. Ok? Mas, dependendo de onde está o meu eletrodo, ela pode estar negativa e é normal. Mas, ela tem que ser. Ela pode ser positiva ou negativa, dependendo do olho elétrico. A maioria dos eletrodos, das derivações, são positivas. Mas, ela tem que ser assimétrica. O que significa essa simetria? Sai, 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 sai potássio. Opa, alterou. Volta para o zero. Volta para o normal, que aqui é o menos 90, ou seja, célula em repouso. Por que apareceu isso aqui? Por quê? Assim que sai o potássio e repolariza a célula, voltou para menos 90. O que vai acontecer agora? Pô, entrou sódio na célula. Não saiu potássio. Eu tenho mais potássio dentro. Eu tenho mais sódio fora. Entrou sódio, saiu potássio. Agora, entra quem? A bomba de sódio, potássio, ATPase. E o que ela vai fazer? Buscar o equilíbrio. Como? Ela vai pegar três moléculas de sódio que entrou. Ao mesmo tempo, vai pegar duas moléculas de potássio que saiu. E o que ela vai fazer? Trocar. Ela vai trazer de volta o potássio e vai tirar o sódio. Porém, para que ela faça isso, ela faz uso de energia. Bomba de sódio, potássio, ATPase. Simples assim. E aqui, eu tenho a minha sístole elétrica. É um outro fator, porque as pessoas confundem. A sístole elétrica, que é chamada, é do início do complexo ventricular até o final da onda T. Também, isso aqui, no eletrocardiograma, é o intervalo do início do complexo ventricular até o final da onda T. Esse intervalo é o intervalo QT. Tá bom? Ok, gente? Foi? Marcio, por que você não falou do início da onda Q? Aqui tem Q, mas tem complexos ventriculares que não vai ter Q. E está normal. Não está patológico. Pelo contrário, tem que não ter Q naquela derivação. Se eu tiver aí, que é patológico. Então, por isso que eu estou falando. Intervalo QT. Eu vou medir do início do complexo ventricular até o final da onda T. Isso se chama, na eletrogênese, a sístole elétrica do miocárdio. E no eletrocardiograma é chamado de intervalo QT. Então, notem que aqui, despolarizou a célula. A partir desse momento aqui, da metade, próximo do final, eu tenho o início da contração das células que foram inicialmente despolarizadas. Na fase 2, que é o platô de cálcio, entrada de cálcio, eu tenho a efetiva verdadeira contração ventricular. E como não gera diferença de potencial no eletrocardiograma, vai ser igual a zero, ou seja, uma linha isoelétrica. Tá bom? E aí? Despolarizou. Contraiu. O que eu tenho que fazer com essa célula agora? Relaxar? Não. Antes não vem um evento elétrico? Então, eu vou repolarizar a célula. Então, aqui, ainda tem a contração. Eu ainda tenho a contração. Até onde, Márcio, que é a contração? Até o início do relaxamento. O início do relaxamento é mais ou menos aqui, próximo do final da onda T. Por quê? Do início da repolarização, não gera um verdadeiro relaxamento. Então, só a partir daqui, do meio para o final, é que vai verdadeiramente relaxar. ter o adiástole ventricular. Ok, gente? Então, notem que não é complexo ventricular, o chamado QRS, é contração ventricular. Não, não posso falar isso. O eletrocardiograma avalia atividade elétrica, não atividade mecânica. E agora, a gente acabou de explicar isso aqui. Foi? Foi? Obrigado.